Quem quer batalhar boa grito o quê? Sâncer! Aê família levanta a mão, vamos passar uma vibe pros homicídios Mano, vocês querem que saia um de bom, vocês tem que fazer por outros que a gente ama Gente, vocês querem que saia um de bom, então faça uma vibe pra eles, caras Boa, 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 boa Pra geral é tiso, pra geral é tiso Levanta a mão pro alto porque o beat é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Vou começando, cê sabe, no sapatinho É tipo começando em DMC, sempre causando ruim Cê sabe, mano, ideias intercalam É a perrugem, odeões que rugem, mas nunca falam Aí, só pra você entender que é métrica Métrica, pra matar MC que fica feio até com rétrica Essas ideias eu não vou cadricular E uma fita, meu parceiro, eu vou ter que te explicar Sabe por quê? Já que é métrica Sabe que é o opiço, é que de passa, passa No compasso, eu tô te deixando no peito vício Só que você não entende diferente essa batida Você fala de métrica, mas você não manda nenhuma fita Mas calma aí, meu parceiro, só um legente Eu falei difícil e hoje tem que tomar um cacete Pega essa, seu ramelão Perante essa batida, mando na improvisação Sabe por quê? Você falou até de fim E agora, meu parceiro, prova que cê é ruim Sabe por quê? Hoje cê cai num tropeço Você esqueceu que pra todo fim tem recomeço Então, acho melhor você ficar suave E manda pra perrugem, você só bate a nada Aí, família, barulho para esse primeiro round Seja por cima, seja o junto Porque começou o barulho para a jantadeira Barulho para a perrugem E aí, até com a voz mal Perrugem, 1 a 0 E quem terminou? Vai lá, eu deixo, vai Pode ir Vai lá, o mãe, eu deixo Vai lá, o mãe, eu deixo Vai lá, o senhor Vai com poder Aê, aê Mas veio o invadir porta Não importa que cê tranque O que vocês querem ver? Sangue Hip hop é meu troféu Eu guardo ele na bestante O que vocês querem ver? Sangue Uma vez, hein, maluca Eu lembro de leão E eu lembro até do simba E agora, meu parceiro Pra mim, você não luta Porque é MC E agora eu te ataco Você pode ser o rei leão Eu tenho ideologia do macaco Eu não sei se você pegou A água nessa parada Eu vou mostrar que a gente também tem a rima Articulada Sabe por quê? Você não passa de uma, né? E agora eu mostro Eu falei que a minha rima Agora é sem ninguém Igual o simba Mas você é de São Paulo Do irmão Uou 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 Aê 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 No começo eu falei de Més Bicá Essa pegada aqui é sem caô Você na rima falou de leão Essa pegada você capotou Sabe por que, meu parceiro Essas ideias você sabe que é sem caô De leão é leão de judá Você não queria ajudar Tomou um golpe de judô Só pra você entender Tá ligado o que eu quero ver na rima? Na verdade é leão de judá A pegada é meu parceiro Essa é a disciplina Sabe por que, meu parceiro? Eu posso pensar de aqui pra cacete Você falou na sua rima de fim E pro meu fim eu não estou no Jake Só pra você entender Que é Jack Sparrow Pra entender essa rima Nessa pegada adulta Tá ligado com a Akina Disciplina Eu ia falar de pérola na negra Tá ligado que eu até esqueci Tá ligado que eu mandei minha rima Tem que ser ligado fazendo meu frio Terceiro 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 Uh, e aí? Batalha de MC Batalha de MC Batalha de MC Me marca desse nada Uh, e aí? Batalha de MC Batalha de MC Batalha de MC Ei, bata a mão pra cima Uou, 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 uou Mano, o Vasco é o preto grande Sim Mata ele Só tu falou de meio começo Sabe que eu mando bem Só que nessa pegada parceira Tá ligado que eu vou além Sabe por que, meu parceiro? Eu faço minha rima Essas ideias é o trem Eu pra ser MC Aprendi apanhando Cê quer ser cê vai apanhar também Só pra você entender Que esse é o tal da coisa do meu começo E na pegada meu pai Só você tá ligado que eu mando esse preço Já que é preço agora Fazendo o freestyle agora intacto É o fim de pop calypse Na sua mente causando colapso Eu tô apanhando pra caralho pra aprender Só que quesito rima Hoje cê vai se fuder Sabe por que Rap eu faço com amor Você vale um preço Só que a minha rima tem muito valor Então Não adianta nada Meu trutão Se você não mandar uma rima Agora na improvisação Perante esse RAP Falei de recomeço Vem Começou com rima clichê Você falou até de valor Só que você tá ligado que o verso é líbido Não adianta você colocar na balança Seu preço não tem equilíbrio Só pra você entender Nessa pegada que eu falo de rima e valores Nessa pegada parceiro Tá ligado sentidores Pode tá Eu lembro de Ponto de equilíbrio E agora que eu vou ferrar com seu raciocínio Sabe por que Meu parceiro É na improvisação Que adianta o dread E o rasta se não for de coração Você falou até do seu ponto Meu parceiro agora na infância Que eu sou tipo flash Ponto de ignição Acabando com seu ponto de ignorância Só pra você entender Que essa rima é só da camarada É ponto de ignorância E nessa pegada você é ignorada Claro que não Meu parceiro Você não representa em cima da batida Ignorância e extremidade Não é a mesma fita Só pra você entender Meu parceiro Fala que é a verdade E agora Vou mandar a hora pra você Não tem capacidade Só que essa porra que você falou Você tá ligado na improvisação Não que adianta ser sincera Não ser ignorante Na sua casa Esquecer a razão Só pra você entender Que essa coisa aqui Me queria explicar Na verdade você não tem a razão E uma coisa você não vai constar Falo que não Eu tenho a mente aberta Pra entrar Em qualquer situação Sabe por que Perante essa acertão Se for flash Você sabe que esqueceu Que a peça não fica da perfeição Ai, a Família Barulho para a G10 Out Seja pra cima Sejam justos Por que começou o barulho para a JM Barulho para a F2 Boa! Já está indo para a próxima fase.